tem muita tecnologia e eu acho que ela precisa ser mais explorada no âmbito do esclarecimento e da informação ao nosso povo que merece respeito. Obrigado. Muito bem, Pedro. Muito bom. Passar a palavra imediatamente para o Severino Salles, Casa da Moeda. Eu gostaria de começar parabenizando o Pedro. O Pedro acabou de matar a sede de todos nós. Agradecer ao deputado Glauber, companheiro, agradecer ao Jacir, presidente da mesa, ao eterno companheiro Júnior, pela iniciativa. E eu queria fazer apenas três registros aqui. Três registros da importância da organização dos trabalhadores. O registro que vem lá de 1964, na palestra do Roberto, nem existia sindicato ainda. E os trabalhadores daquela época sentiram a necessidade de se organizarem para defender a Casa da Moeda, para que, da importância que era produzir as nossas cédulas aqui no Brasil. E foi construído o prédio, para quem trabalhou lá na Praça da República, talvez poucos aqui, a gente chamava de Prédio Novo. Foi construído a partir dessa organização de um grupo de trabalhadores, em 64. Em 74, eu entrei na Casa da Moeda, sou jurássico já na Casa da Moeda, 40 anos. Em 84, fomos para Santa Cruz. Em 94, também, na palestra do Roberto, ele fez, deu essa lembrança, eu queria resistir novamente a isso. A organização dos trabalhadores, em 94, eu me orgulho de ter participado disso, e alguns de vocês aqui também, nós corremos o risco, naquela oportunidade, de termos as nossas cédulas serem feitas lá fora. Com a preocupação que nós, trabalhadores da Casa da Moeda, não daríamos conta, naquela oportunidade, com o exíguo tempo que nós tínhamos para produzir, fazer toda a mudança da família, e, mais uma vez, os trabalhadores reunidos, os sindicatos já existiam naquela época, reunimos, assumimos um compromisso, aqui nessa casa, muitos parlamentares daquela época, fizeram também muitos pronunciamentos em defesa da Casa da Moeda, em defesa da necessidade de nós produzirmos as nossas cédulas no Brasil, e não importá-la. Nós assumimos um compromisso, os trabalhadores trabalharam 12 horas direto, mais de um ano, 12 horas direto, turnos ininterruptos, e conseguimos barrar a importação, que seria naquela oportunidade. E, mais uma vez, hoje, nós estamos vendo a organização dos trabalhadores. Eu queria fazer esse registro de três momentos históricos, lá em 64, sem a existência do sindicato, em 94, já com o advento do sindicato, e aqui, em 2015, a organização dos trabalhadores. Só ela, só ela, não adianta ter um sindicato com boa intenção, se nós, trabalhadores, não estivermos, não atrás do Júnior, como falaram na semana passada, mas ao lado do Júnior, como presidente do sindicato, ele sentindo amparado e fortalecido por nossa organização. Eu acho que eu queria fazer esses três registros históricos, e dizer que hoje, mais uma vez, a categoria moedeira está dando um passo de organização. E nós temos também a responsabilidade, como foi dito ainda há pouco, de disseminar isso dentro da empresa. Nós somos 3 mil, tivemos daqui em torno de 100, nós temos 2.900 trabalhadores trabalhando lá, e nós temos a necessidade de reproduzir isso lá dentro, da importância que foi esse seminário, e não podemos ficar só nisso. Eu queria parabenizar mais uma vez, queria só fazer esses três registros, e dizer da importância da nossa organização para esse momento histórico. Obrigado, Severino. Eu queria só pedir que fosse registrado, porque eu não fiz a presença eletrônica, que fosse registrada a minha presença, que eu fui chamado aqui a atenção, que até agora não fiz. E como, viu, Pedro, como eu não estou lá muito bem com o presidente aqui da casa, se eu não registrar a presença, ele não vai ter dó em exercitar a minha falta aqui do plenário, mas eu vou tomar a liberdade de pedir que vocês sejam as minhas testemunhas, que eu aqui estava. Tá certo? Ó, meus amigos, vamos partir para o encerramento, tem algumas propostas, e aí eu queria dialogar sobre essas propostas com vocês. O deputado Carlos Santana fez a proposta da criação de uma frente parlamentar, e essa criação depende do recolhimento de assinaturas, de mais de 170 assinaturas pelos deputados federais. O que eu acho que é mais interessante? Para não ser uma iniciativa isolada minha, como coordenador, que o próprio sindicato pudesse se articular com outros partidos políticos, de maneira suprapartidária, eu estou à disposição para participar pelo pessoal, mas outros partidos que possam estar também nessa iniciativa, na coordenação, e que vocês possam auxiliar também no recolhimento de assinaturas aqui interno, porque isso para a gente é importante, demonstrar que é uma iniciativa que parte da base. A gente tem aqui uma ausência, que é a ausência do Banco Central, que apesar do esforço de presença, eles aqui não estão. muito do que foi colocado, se não toda a pauta que foi colocada, dependia também de uma posição por parte da representação do Banco Central. Aqui na Comissão de Legislação Participativa, a gente tem alguns instrumentos. A gente está fazendo aqui um seminário, audiência pública, através da sugestão que vocês apresentaram. Mas existem outros instrumentos da Comissão de Legislação Participativa que pode ser apresentado por vocês, nos mesmos moldes. Essa decisão, vocês é quem tomam. Mas, é possível, por exemplo, como foi um requerimento de audiência pública, pode ser feito também um pedido de informação a ministro de Estado, como sugestão, através da Comissão de Legislação Participativa. É claro que todo cidadão tem o direito através da Lei de Acesso à Informação? Tem. Mas, quando você chega através da Comissão, através de uma reivindicação que é da categoria, você ganha ainda mais peso. Uma outra possibilidade, inclusive, é a convocação de autoridades. Essa Comissão de Legislação Participativa pode apreciar uma sugestão dos senhores pela convocação de alguma autoridade pública para a presença aqui. É claro que isso não vai ser definido e decidido no dia de hoje. Os senhores podem debater e discutir. Pode ser feito também sugestão de indicação. Solicitar ao Poder Executivo, ao Banco Central, por exemplo, que tome as seguintes iniciativas. Também pode ser apresentado como sugestão. A gente tem aqui um caderno da Comissão de Legislação Participativa com tudo aquilo que pode ser feito. Hoje foi feita uma primeira audiência. O desdobramento das ações que vêm depois, eu acho que tem que ser articulado, pensado, refletido entre vocês. E a partir dessa reflexão, a gente apresenta. Se vocês quiserem, eu assumo aqui o compromisso de pedir a relatoria daquilo que vocês apresentarem. Do mesmo jeito que eu fui o relator dessa audiência, eu posso solicitar o presidente. Essa é uma prerrogativa dele. Quem indica quem vai relatar matérias em comissão é o presidente da comissão, mas eu posso pedir, como foi aqui nesse caso, a relatoria de outras propostas. Porque existe uma preocupação, que é nacional, mas que é uma preocupação também de cada um, de cada uma de vocês, com o não cumprimento daquilo que foi contratado. E qual é a posição oficial, se é que ele existe, do Banco Central em relação a isso? É importante que a gente tenha essa posição oficial, até para buscar ou um entendimento ou uma ampliação da luta. Então, é importante essa reflexão. Eu estou aqui à disposição e a comissão de legislação participativa também está à disposição. Alguma outra sugestão que, porventura, não tenha sido aqui registrada e que vocês consideram importante que a gente tenha como desdobramento, repetindo, então, formação de uma frente parlamentar, que aí seria uma articulação do sindicato, dos trabalhadores, junto com outros parlamentares para a formação de uma coordenação e começar a recolher a assinatura. E, segundo, estudar que outros requerimentos da comissão de legislação participativa podem ser apresentados para ter continuidade e para que o que aqui, hoje, foi apresentado não pare por aqui. Mais alguma coisa? Por favor. Eu queria se permitir uma sugestão e uma observação. No caso dos bancos, não é que ele paga 90% da folha de salário. O que os bancos recebem de tarifa bancária cobrada à população, ele tem duas vezes as despesas, todas as despesas administrativas dos bancos. Cobre. O banco só, ele podia emprestar dinheiro a zero, ele teria o lucro duas vezes isso. Então, só para você ter uma imagina o que os bancos não fazem. Muito mais do que isso. É duas vezes todas as despesas administrativas, não é folha salarial. Eu gostei muito da palestra do Paulo, quando ele mostra o dinheiro. Talvez pudesse ter a própria Casa da Moeda, ter uma cartilha que a gente precisava que é um pouco dessa divulgação como instrumento de conhecimento desses dados. ou seja, a própria Casa da Moeda imprimir uma cartilha que fosse um instrumento de divulgação. Eu acho que é muito pedagógico os itens e corroborando com a fala do companheiro lá do Caixa, de supermercado, ou qualquer um, de ficar ali... Pedro Filho. Pedro Filho, de identificar uma nota falsa que não sei o quê. Então, acho que essa é uma sugestão que eu teria nesse sentido e acho que o papel do sindicato, acho que muito boa a lembrança do Severino, foi a luta aqui na Constituinte que conquistou o direito de sindicalização dos trabalhadores da Casa da Moeda porque não tinha, nem dos servidores públicos. Então, acho que esse é um papel importante. e como eu gosto de brincar um pouco, ter cédula, não tem preço, não é isso? Os cartões não falam lá? Ter cédula não tem preço. Obrigado. Presidente, já vou passar imediatamente para o Aloysio, mas antes, só pedir a manifestação aqui do presidente Maurício sobre essa sugestão da cartilha, se é possível, se existe já uma articulação em andamento para a gente ir tornando prático aqui também o nosso encontro. Obrigado. É curioso porque... Falei? Foi? Agora foi. Bom, está bom aqui. Está bom aqui. Então, é curioso como a gente desconhece a tecnologia que a gente mesmo fabrica. E eu, chegando na Casa da Moeda, uma das primeiras coisas que eu perguntei foi quais são os itens de segurança das notas que a gente fabrica e tal. Bom, é um caminhão, como você viu ali. São mais de 20 itens de segurança. Eu acho que alguns a gente deve efetivamente comunicar à população porque são, inclusive, fáceis de serem percebidos a olho nu. Outros só podem ser percebidos com equipamento específico, mas eu acho que a ideia da gente fazer algum tipo de publicidade daquilo que pode ser verificado, que não pode ser verificado e que a gente possa preparar a população, Pedro, para entender melhor o que é o nosso próprio dinheiro, acho que é uma proposta válida, vamos estudar o que a gente pode fazer a esse respeito. Está bom? Claro. Tá ligado? Ligado. Eu achei brilhante as suas colocações, Pedro. Eu, vendo pelo lado da segurança, eu, antes de vir aqui, eu tinha uma ideia que quanto menos cédula no mercado, melhor. O doutor Paulo apresentou tecnicamente todas as vantagens da cédula e você brilhantemente apresentou na prática, você passou sede porque não tinha troco. Então, eu gostaria de dizer que essa campanha, o ponto, você também tocou no ponto central, como o deputado aqui também colocou, que falta conscientização para que a gente consiga não ter tanta falsificação de dinheiro. Então, nós precisamos do dinheiro, eu queria dizer que se a finalidade, uma das finalidades era sensibilizar as pessoas da importância do dinheiro, da importância da casa da moeda, vocês atingiram porque eu saio daqui totalmente convencido da importância do dinheiro, quer ninguém passando sede e era esse o meu recado. Obrigado, senhor Alexander, mestre Aloysio. Deputado, antes de falar sobre ter você como relator das nossas propostas aqui, de pronto, posso dizer em nome dos trabalhadores que a gente vai se sentir muito contemplado, muito bem representado pelo papel que você exerce aqui, que exerce no nosso estado e que a gente espera contar com você de fato nessa luta. Mas o companheiro Célio Bezerra, diretor do sindicato, fez a lembrança aqui que é muito importante, para que nós trabalhadores e diretores do sindicato estivéssemos aqui e conseguíssemos chegar bem, esperamos voltar também tão bem como chegamos, tem alguns companheiros que não pôde estar aqui que ficou trabalhando a estrutura e ficou dentro do sindicato. Então, fazer a lembrança aqui do nosso diretor Valmor, diretor financeiro, o nosso secretário geral Arthur, que abriram mão, como diz o deputado Carlos Santana, dessa aula, que nesse caso vamos abrir mão da reprovação desses companheiros que foi por uma causa nobre. Então, acho que é importante a gente reconhecer esses companheiros. Outra coisa é que a gente tem a confiança, deputado, e posso dizer isso em nome dos trabalhadores e como cidadão em nome da sociedade. Porque essa discussão, ela pode ter como pano de fundo a preocupação do nosso emprego. A gente aqui não vai ser hipócrita e dizer que para nós isso é importante. Mas acima de tudo isso, o apelo que os trabalhadores fez ao sindicato, essa condição, como o nosso companheiro Pedro Filho falou aqui, do cidadão. Nós estamos andando na rua e quem conhece, sabe quem é moedeiro, pergunta o que está acontecendo com o dinheiro. as pessoas não têm mais o prazer, a satisfação de andar com o dinheiro na carteira. Porque o dinheiro está velho, o dinheiro está feio, o dinheiro está sendo desvalorizado pela condição, não dos trabalhadores, mas pelo posicionamento político. E aqui não tem como a gente não deixar de cobrar quem se deve cobrar. Muitos de nós aqui são fruto dessa política de investimento que a Casa da Moeda fez de 2008 a 2012, fazendo concurso público, qualificando os trabalhadores, na expectativa de atender uma demanda e a gente não pode em função do nada ter uma ruptura nesse tipo de acordo. Isso cria um mal-estar na sociedade e cria ansiedade no trabalhador. Nós lá tivemos trabalhadores conscientes, tiveram a grandeza de entrar nessa discussão para discutir se a gente queria, se a gente podia, porque não fazia. E nós buscamos ao presidente antigo, junto com o Jaci, essa discussão da Casa da Moeda e tivemos um pronto apoio do presidente Maurício que chegou e falou que é o dever dele estar aqui representando os trabalhadores da Casa da Moeda, que hoje é um moedeiro tão quanto nós. Tem a moça, a empresa como a gente e a gente acredita nisso, presidente. E contamos com isso, com a sua dedicação, com o seu empenho e com a sua equipe de trabalho que vai se somar a nós, os trabalhadores da Casa da Moeda, a sociedade civil que muito nos apoia companheiros importantes com o representante. Já se pela CUT nos ajudou, pelo DIAP nos ajuda, a Iva está aqui, uma companheira do DIAP que nos ajudou muito, Neuri Berg, que deu toda a assessoria para a gente chegar até aqui dentro da Comissão de Legislação Participativa e chegou aqui enquanto é uma equipe maravilhosa. Fomos muito bem tratados, acho que a sociedade deveria tomar conhecimento do trabalho da Comissão de Legislação Participativa, porque é um espaço onde nós, sociedade civil, podemos vir aqui nos pronunciar, inclusive temos muito direito inclusive de trazer para cá aqueles que poderiam estar aqui e não veio para ajudar nessa discussão, espero que seja por um motivo nobre, mas se necessário for, nós, representantes dos trabalhadores, pela vontade dos trabalhadores da Casa da Moeda, não vamos abrir mão de usar os instrumentos que tem nessa Comissão de Legislação Participativa que muito bem representada pelo presidente, pelo deputado Graub e outros deputados que compõem ela, de vir aqui trazer para dar explicação para os trabalhadores da Casa da Moeda e para a sociedade. Então, muito obrigado pelo empenho e de pronto aceitamos a sua participação sim como relator das nossas ações, se assim for decidido pelos trabalhadores. Uma boa tarde a todos e muito obrigado e deixa eu passar a palavra aqui para o meu amigo Jacir. Luiz, eu queria só aqui registrar que eu não tenho lembrança do investimento tão forte e presente que o sindicato tenha feito nessa comissão, está certo? No deslocamento de toda a sua base, a representação aqui, vir hoje de manhã e voltar hoje à noite. Então, acho que queria parabenizar o sindicato, não tem lembrança. Quando você vê isso, muitas vezes, essa casa lotada, mas são vários sindicatos, várias entidades, assim por diante, inclusive com pessoas de Brasília. Então, hoje, então, queria parabenizar vocês, os dois companheiros, você e o Tiro e a diretor da diretoria por esse empenho de trazer toda a categoria, uma delegação representativa da categoria nessa audiência. Vai ficar na história essa participação de vocês aqui. Senhoras, senhoras, a gente já vai, então, para o encerramento dos nossos trabalhos, só para constar em ata aquilo que ficou aqui combinado. vai ser feita uma articulação para a formação de uma frente parlamentar, com o sindicato dialogando com outros partidos políticos para a formação da coordenação dessa frente e o início no recolhimento de assinaturas. A proposta de divulgação de um material que seja informativo, a negociação já foi aberta aqui na comissão de legislação participativa, fica por conta de vocês e o sindicato vai estudar com a base, com a categoria os outros instrumentos que a comissão de legislação participativa tem para que a gente tenha um desdobramento daquilo que ficou discutido e apresentado aqui no dia de hoje. É isso? É isso. Senhores, muito obrigado à presença de cada um e de cada uma. Está encerrada a nossa reunião. A gente viu que está acabado. Quero muito, quero muito. É super interessante. e aí, a gente viu que está acabando de fazer um desdobramento que está acabando de fazer um desdobramento. Obrigado.